Quando eu fico com você Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor Seus olhos dentro dos meus Sua boca tem sabor de mel Seus lábios me dizem coisas Que eu pensei existir só no céu Grudada o teu corpo quente Esse fogo devorador Que ferve o sangue da gente Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor É fogo, é paixão, é ternura É a folha de um furacão A gente faz tantas loucuras Na cama, na rede ou no chão A gente não teme o perigo Se amando seja onde for Se for isso merecer castigo Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor Seus olhos dentro dos meus Sua boca tem sabor de mel Seus lábios me dizem coisas Que eu pensei existir só no céu Grudada ao teu corpo quente Esse fogo devorador Que ferve o sangue da gente Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor É fogo, é paixão, é ternura É a fúria de um furacão A gente faz tantas loucuras Na cama, na rede ou no chão A gente não teme o perigo Se amando seja onde for Se for isso merecer castigo Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor Quando eu fico com você, meu bem Eu juro desconheço a dor Em seus braços posso até morrer Eu nem ligo se morrer de amor